Hoje eu estou novamente aqui no Simple Car Crash de novo para poder passar por esse percurso off-road com alguns carros mod Pra quem não se lembra, eu já trouxe esse carrinho a esse percurso, só que ele agarrou nessa fase do... Hoje ele vai ter uma segunda chance de conseguir passar Pra ele vai ter ela em se emoção Pra ele vai ter uma segunda chance de colocar rodas E a naiz Pra reír Pra dete Praателей A CIDADE NO BRASIL Olha, realmente valeu a pena eu ter dado uma segunda chance pra ele Ele conseguiu passar o rio sem problema Agora aqui pra frente já é uma coisa mais fácil Claro que pode acontecer de ele não passar aqui Mas aqui já é mais garantido que ele vai passar Por causa que já é um pouco mais fácil É realmente o 500 ucraniano conseguiu passar Agora este carrinho é praticamente aquele carrinho Só que numa versão 4x4 Por causa que ele usa o mesmo motor Como ele tem uma suspensão mais alta No caso aqui no jogo eu acho que tá até exagerado o tamanho da suspensão Ele pode acontecer de capotar ácido Mas se você tomar cuidado isso não acontece Pelos calombos ele passa sem problemas Aproveitamos aqui Aquele balançou um bocadinho Mas ele passa tranquilamente também Agora a parte que eu considero mais difícil do mapa Inclusive eu gosto de ir nessa câmera Porque pra mim facilita Mais fácil ir nessa câmera aqui Que eu consigo ver o chão melhor Uma coisa que é muito interessante também É que por ele ser muito leve E ele ser 4x4 Aí ele é muito fácil Mesmo que ele atole Desatolar ele mesmo Restaurei porque como eu tinha dito no primeiro episódio Tem algumas exceções pra poder restaurar Pra poder voltar na posição normal E no caso como ele tem uma certa tendência a capotar Pra mim eu relevei Mas bem ele passou aqui tranquilamente o rio Normalmente quando um carro ele já passa o rio É quase certeza que ele vai chegar no final Sem muita dificuldade Bom, eu acho que é a primeira vez que todos os carros Em um só vídeo passaram ao mesmo tempo Música 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 Tchau, tchau.